Olá a todos vocês do nosso canal Home Studio Livre TV Pessoal também que nos acompanha pelo nosso site HomeStudioLivre.com.br Pessoal, temos também um grupo no Facebook chamado Softs e Plugins Livre Temos uma fanpage lá também chamada Home Studio Softs e Plugins Livre Pessoal, quero passar para vocês Lá no nosso site HomeStudioLivre.com.br Você vai encontrar muito material gratuito Tudo que você pensar em plugin gratuito de qualidade Você vai encontrar lá Estamos procurando sempre melhorar Trazer para vocês sempre os melhores plugins gratuitos As melhores opções para vocês Tudo que é lançamento, que o pessoal lança A gente procura colocar lá E ainda mais, a gente costuma fazer muito review Muito tutorial desses plugins Para que você possa ter o melhor proveito desse material Então esteja acessando lá o nosso site E acessando o nosso material que é totalmente gratuito Beleza? Bom pessoal, aqui no nosso canal Home Studio Livre TV Também esteja aí se inscrevendo no nosso canal Se inscreva aí Para que? Para que você possa estar sempre recebendo as novidades Os vídeos que estamos trazendo sempre para vocês Os vídeos aqui não são apenas vídeos tratando de plugin gratuito Temos muitas dicas de produção musical para vocês também Principalmente você que está começando no ramo da gravação do Home Studio Está gravando alguma coisa em casa aí ou já tem em seu estúdio Temos muitas coisas legais para vocês Os vídeos que fazemos aqui usamos principalmente o Reaper Para estar exemplificando para vocês Porque é uma DAW bem acessível Costumamos usar o Reaper aí Como indicação para que você possa estar fazendo Ou usando esses plugins que a gente disponibiliza aqui Claro que isso não impede de você usar esses plugins na sua DAW Esses plugins que divulgamos aqui Existem versões para Mac Existem versões para PC Então você pode estar usando aí No Windows, no Mac E também em outras DAW Cubase, Pro Tools, Studio One Enfim, a DAW que você usa aí Também esses plugins vão servir para vocês Tá ok? E hoje Venho trazer para vocês mais um plugin Da Shooter Plugs Que no caso aqui Hoje vamos falar do Tremopan O que é esse plugin aqui? Vou mostrar ele para vocês aqui Este plugin aqui É o Tremopan O que esse plugin vai fazer? Primeiramente Ele vai trazer um tremolo Realmente Para o áudio que você estiver usando No caso aqui Eu usei ele na guitarra E vocês vão ver o efeito legal Que esse plugin trouxe Então Vamos falar sobre ele O que ele tem aqui Ele tem a parte de taxa aqui Da velocidade Com que você vai querer Esse tremolo E aqui Você tem a profundidade Isso para o L-Rate E L-Depth Então ou seja No lado L E no lado R Só que o que acontece? Em cada lado Você pode escolher O tipo de onda Que no formato de onda Que você quer Que esse efeito tenha Por exemplo Em sine Triangle Ou square aqui Então eu posso Por exemplo No lado L Escolher O estilo de onda Sign E aqui no lado R Eu posso escolher Outro estilo aqui Square por exemplo E aqui nesse botão Eu escolho a intensidade De que eu quero Isso daí Então ele é facinho De usar E traz um efeito Legal Um efeito bacana Vou exemplificar Para vocês Numa guitarra Aqui Então eu vou deixar Esse grupo De guitarra Aqui Dessa música Solado Aqui E vou estar Então exemplificando Para vocês O que eu tenho Nessa guitarra Aqui Vou desligar Vou desligar Esses plug-ins Da guitarra Que no caso Aqui é um equalizador Dois equalizadores Que eu usei Então só para Explicar para vocês Eu usei um equalizador Para fazer uma correção Tirar um pouquinho De grave aqui Depois Esse outro Segundo equalizador Da Acoustic Audio Que também é gratuito E é muito bom Vocês podem estar usando Usei para puxar As frequências Dar um realce Numas frequências Que eu queria Enfim é isso Uma guitarra Está legal Está bem gravada Mas vou desligar Esses aqui Esses plug-ins O que eu fiz Para usar Esse tremolo Pan aí Eu criei Um canal auxiliar Criei um canal auxiliar E mandei Uma cópia Desse efeito Aqui Aqui Eu mandei Pós-fader Ou seja Toda aquela alteração Que eu fiz De equalização O áudio Foi equalizado Depois Mandei aqui Para esse canal Então o áudio Foi tratado E foi trazido Para cá Então Para esse sinal Do tremopan Para ele ser Processado Beleza Então vamos lá Abrindo aqui Está aqui Ele aqui Nesse canal Eu criei um canal Aqui Uma coisa interessante Que eu fiz Foi o seguinte Eu procuro Muitas vezes Nomear o canal Com o nome do plug-in Que eu estou usando Isso é legal Às vezes É muito melhor Para você identificar Aquilo que você está fazendo Então eu criei o canal Com o nome do plug-in Aqui Então o que nós vamos fazer Aqui Eu vou colocar o áudio Para executar Aqui A guitarra pura Limpa Então está mutado Aqui Tem o canal De compressão Da guitarra Que eu fiz Aqui Um reverb Que eu mandei Para um reverb Também O mesmo reverb Do violão Então eu vou deixar Mutado aqui Também Dessa forma Aqui Mutado Aqui Deixar mutado Esses canais Aqui A compressão Das guitarras Deixar mutado Também E vamos ouvir A guitarra Sem processamento Nenhum Para ver como Está isso Vamos ouvir Então Então é essa guitarra Do jeito que foi gravada Sem processamento Algum Agora o que eu vou fazer Então eu vou estar ligando Aqui Os equalizadores Aqueles que eu falei Para vocês Então eu vou colocar Para executar E vou ligar Os equalizadores Pronto Feito isso Bom Abrindo aqui O canal Dos equalizadores Estão ligados Aqui Eu poderia usar Esse plugin Tremopan Diretamente Aqui no canal Mas o que que acontece Eu costumo Muitas vezes Não usar o efeito Dessa forma Eu geralmente Eu costumo Preservar Essa equalização Original Que eu fiz Aqui no canal E costumo Colocar por insert Como eu falei Para vocês Então eu fiz Uma enviada Daqui Desse send Para o canal Tremopan Aqui Para o track 11 Aqui Então eu costumo Preservar Esse áudio Aqui Eu costumo Colocar por insert Acho que fica Melhor Para trabalhar Então vamos Colocar para executar Então novamente E eu vou Colocar para executar E vou soltar Aqui O efeito Para vocês Verem O que que ele Causou O que que ele Causa De efeito Aqui O efeito Então vocês viram o que acontece? Eu tenho aqui um pequeno plugin, plugin bem leve Que eu consigo trazer um efeito legal, um efeito bacana pra essa guitarra aqui E um plugin gratuito, você viu que dá pra trabalhar realmente Dá pra tirar um proveito do plugin e aquilo como eu falei pra vocês Então aqui eu seleciono o tipo, eu coloquei então aqui no lado L aqui Eu coloquei esse tipo de forma de onda aqui E no lado R aqui eu coloquei o square aqui E fui regulando isso e fazendo efeito Puxa, vocês perceberam que eu consegui um efeito legal, um efeito bacana E lembrando aqui pra vocês, eu vou passar uma coisa sobre o plugin aqui Pra vocês estarem sacando como que funciona Por exemplo, vamos dar um solo aqui Colocar pra repetir aqui Então eu vou aumentar aqui Vou colocar no square aqui por exemplo Vocês percebem a velocidade Vou diminuir isso aqui então Então se você percebe o sinalzinho A taxa dessa velocidade como diminuiu Então eu posso regular isso daí Então se eu tirar toda a intensidade aqui Eu praticamente não tenho nada Agora se eu ir colocando A quantidade Então aqui na intensidade tem que ficar da seguinte forma O que a intensidade faz? A intensidade adiciona a quantidade de efeito Tanto do canal L quanto do R Então você fez um parâmetro aqui no lado esquerdo Um parâmetro no lado direito Ou vice-versa Então a intensidade de sinal que você coloca Você está colocando a mesma intensidade em geral Pros dois lados aqui Você controla isso É como se fosse uma intensidade Daquilo tudo que você tem Do conjunto completo das coisas aqui Ou seja Ele não adiciona mais do lado esquerdo nem direito Ele adiciona proporcionalmente A mesma quantidade para cada lado A mesma quantidade daquilo que você configurou Tanto no lado L aqui Quanto no lado R Tanto a taxa aqui Quanto a profundidade Agora por exemplo Vamos soltar isso aqui Dentro do contexto da música Vou só adicionar um pouco aqui Para vocês de Da parte da compressão aqui Também Vou abrir essa parte da compressão Do reverb Aqui A compressão que foi feita Vou soltar para vocês ouvirem Então vamos lá Desde o começo Vamos começar a ouvir aqui Para a gente ver o contexto Como fica isso dentro da música Aqui Take a walk on the boulevard Find your place among the stars Pick your spot and set up Do what only you can do So the eyes lay well up And all the smiles come out of hiding Embrace the love And fill your cup With anything and everything You find residing Deep within your soul It's time they know That you've been chosen To do great things You are more than what you've been revealing Let it out and let it shine Know that it's only a matter of time Tell they know Tell they know As well as you know Know you may not have the loudest voice But you could sing above the noise The flashing lights The flashing lights The endless tones Take all that you're hearing And make it yours Keep it in your soul Never let it go 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 You've been chosen Tchau. Beleza pessoal, então espero que vocês tenham gostado do vídeo, esteja testando esse efeito aí em outros tipos de áudio aí que se tiver por aí. E o legal e interessante é isso, faça seus testes, experimente nas suas mixagens e aí vai testando em que tipo de áudio isso aqui vai ficar legal para vocês. Vocês perceberam que na guitarra ficou legal, ficou bacana, encaixou no contexto da música, naquilo que a gente queria. Então é isso pessoal, espero que tenham ajudado vocês, estejam curtindo nossos vídeos, se inscrevendo no nosso canal. Um abraço aí e até a próxima.